A Juliana Pertilli volta agora ao vivo e vai explicar como que é feito o atendimento, hein Juliana? Como que é feito o atendimento, Marcelo? Primeiro com muito amor. Às vezes as pessoas falam assim, ah não, um lugar pra tratar de cachorro. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui primeiro. Olha só quem tá ali. A dona Margarete e a Morgana. A Morgana tá com esse paninho azul amarradinho na barriga dela, Mariela, porque ela está com um tumor. A Morgana já é uma jovem senhora, tem 11 anos essa cachorrinha e veio em busca de atendimento. O que vai falar com a gente aqui é a médica veterinária Karen Lopes Brito, que vai explicar pra gente a importância de um lugar como esse e como é que tá o atendimento, já começou, como é que o pessoal faz, é com senha, bom dia. Bom dia, bom dia, já começou sim. Então o atendimento é feito por senha, né, das 7 às 8 no período matutino e das 13 às 14 para o período vespertino. Já começou sim, desde o dia que o Iris inaugurou, já começou. Que tipo de procedimento que a gente já consegue fazer aqui, Karen? Nós estamos fazendo agora nessa primeira etapa atendimento farmacológico e ambulatorial. Certo, e aí quem tem o cachorrinho, às vezes, um atendimento de emergência para animal, o que seria, por exemplo? Esse atendimento, a gente tá fazendo essa parte todinha de apoio, estruturando a família, fazendo exames, triando o animal, igual esse animalzinho que chegou aqui hoje para a consulta. A gente vai fazer uma triagem desse animal, vai coletar os exames pré-operatórios, porque nós já estamos firmando o convênio, né, o convênio com a UFG, que a gente vai poder encaminhar esse paciente para poder retirar esse tumor. Certo, e é por ordem de chegada? Sim, por ordem de chegada. São atribuídas 15 senhas na parte do período matutino e 15 senhas no período vespertino, de acordo com o número de profissional no local. Tá certo. Olha só, Marcelo, só para a gente entender, né, todo mundo já teve algum animalzinho de estimação algum dia, então é extremamente importante cuidar da saúde desse animal. A Ana Margareth estava contando aqui que lá na casa dela, ela tem cinco cachorrinhos, que todos eles foram encontrados na rua. Então é importantíssimo esse trabalho, viu, Marcelo? Deixa o endereço certinho aqui, Karen, para as pessoas que precisarem desse tipo de serviço. Sim, nós estamos aqui situados no antigo Centro de Zoonoses, no Balneário. No Google já aparece certinho que a avenida... Eu esqueci um pouquinho porque está bem recente. A avenida? É a avenida José Martins Guerra. É isso, eu não tenho muito. Tem telefone também? Olha só, deixa eu mostrar uma coisa aqui, Marcelo. Aqui é lugar de cuidar dos bichinhos que chegam. Tá vendo essa comidinha, essa aguinha aqui, Marcelo? São dois gatos, duas gatas que moram aqui. São bobas não, hein, Marcelo? Sentir qualquer tontura, já tem aqui a Karen para cuidar, viu? Com você, Marcelo. Tá aí, os bichinhos que já chegam ali para perto, né? E você pode levar, então, o seu animalzinho que está passando por algum problema de saúde para ser atendido lá, tá bom? Obrigado, Juliano. Obrigado também à nossa entrevistada.